Desconhecia em absoluta a essência de qualquer processo e a nota do gabinete de imprensa não explicita, aliás, a que atos, a que momentos, a que processos é que se me referem. A única coisa que dizem é que haverá um inquérito de que serei objeto e que correrá no Supremo Tribunal de Justiça. Obviamente estou totalmente disponível para colaborar com a Justiça, seja sobre que matéria for, mas, independentemente do que seja a matéria, a dignidade da função de Primeiro-Ministro e a confiança que os portugueses têm que ter nas instituições é absolutamente incompatível com o facto de alguém que é Primeiro-Ministro esteja sob suspeição da sua integridade, da sua boa conduta ou ser objeto de um processo de crime. Por isso é uma etapa que, naturalmente, se encerra. Foram quase oito anos, ao quais me dediquei com toda a minha energia, fazendo o melhor que sabia, o melhor que pude. Seguramente, outros poderiam ter feito melhor, diferente. Foi o que fiz. Tenho muita honra naquilo que fiz e saio de consciência muito tranquila e totalmente disponível para colaborar com a Justiça. Quanto ao futuro? Bom, quanto ao futuro, para já depende das decisões que o Sr. Presidente da República tome relativamente às consequências da demissão do Primeiro-Ministro. Não, não me vou recandidatar ao cargo de Primeiro-Ministro. Isso fica muito claro. É evidente que esta é uma etapa da vida que se encerrou. Além de mais, como nós todos sabemos, os processos de crime são tendencialmente, raramente são rápidos e, portanto, não ficaria certamente a aguardar a conclusão do processo de crime para tirar outra ilação. Aquilo, no julgamento que mais me importa que é o da minha consciência, estou totalmente tranquilo e não tenho a menor das dúvidas que não me pesa na consciência nenhum ato ilícito ou sequer qualquer ato censurável. Agora, as coisas são como são e eu respeito a independência da Justiça. Respeitei relativamente aos outros, respeito relativamente a mim e agradeço que todos a respeitem. E, portanto, deixemos a Justiça funcionar normalmente. É, pela minha parte, o que eu farei e a Justiça há de concluir esse processo.